Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal de rotina de encomenda. Como de costume, já vai deixando seu like e não esqueça de hypar o vídeo se ainda não for inscrito. Se inscreva aqui no canal, deixe um comentário aqui para ajudar na divulgação e bora aqui para o vídeo. Gente, às vezes eu morro de vergonha de gravar, porque sempre tem uns pessoal passando ali fora. E eles ficam olhando aqui para dentro, então até vou ver se eu consigo colocar uma cortina ou alguma coisa nessa janela. Ela tinha um insufilme, está vendo que a teta está cheia de cola. É porque não era um insufilme, na verdade, era um plástico preto e ficava muito escuro o ateliê, aí eu tirei, né? Mas agora eu entendo porque as pessoas que moravam aqui antes haviam colocado. Mas enfim, vamos focar aqui no ateliê. Ó, já temos algumas coisas adiantadas. Aqui temos um kit de 50 peças do Tema Neon. Eu já recebi comentário perguntando em qual impressora que eu imprimi, né? Esse neon e qual papel. Eu imprimi na WF, tá? Só precisei fazer a alteração do lilás, precisei escurecer ele. Esse lilás, não tô falando doida. Esse rosa, o pink. Quanto mais escuro ele fica no PC, no computador, mais rosa ele vai sair aqui no... Na impressão. Senão ele fica assim um pouco lilás. Antes esse daqui era da mesma cor dessa estrelinha e tinha ficado lilás, sendo que era pra ser pink, né? Então só fiz a alteração dessa cor mesmo. Eu imprimi na WF, tá? Ó, impressão perfeita. E imprimi no offset. O preto ele sai bonito, assim. Ó, tá bem preto. As cores estão bem escuras, né? Tipo, chamativas. Não tá apagado. Então, em relação a isso, não tenho o que reclamar dessa impressora, tá? Aí já temos um kit aqui, prontinho, só faltando embalar com laço, essas coisas. E aí eu já tenho vários outros kits impressos. Tem dois do Chá Revelação Ursinhos na cor branca. Que vocês lembram que eu falei no vídeo passado que ele vende muito? Vendeu do Spirit e a menina. É a primeira vez que ele tá saindo. Depois que eu fiz a encomenda pra cliente, é a primeira vez que ele tá saindo nas lojas, né? E aqui saiu dois kits do Safari Rosa. E tem mais alguns pra imprimir também. Então, bora. Gente, eu tava aqui lendo um pouco, né? Os comentários do vídeo anterior. E eu achei o máximo. Muito obrigada por todo mundo que comentou no vídeo, né? Colocou ali os seus temas mais vendidos no ateliê e tal. Assim a gente vai uma ajudando a outra. E agora, quem precisar fazer portfólio e não está com ideia de tema pra fazer, é só ir nesse meu vídeo. E nesse meu vídeo anterior, onde que o título tá? Vamos nos ajudar. E aí, nos comentários, tem várias opções de temas. Tem várias opções de temas que a gente pode fazer no nosso portfólio. E aí, é aquela coisa. O que sai no meu ateliê pode não sair no seu. O que sai no seu pode não sair no meu. Porém, são temas, assim, super coringas, né? Pra gente ter no portfólio. Inclusive, tem vários temas lá que, por exemplo, saem muito no ateliê das colegas. E eu tenho no meu portfólio e não sai no meu. Então, talvez, é até uma forma, assim, quando eu tiver um tempo, de eu rever os meus kits. Pra ver se tem alguma coisa de errado. Pra ver se tem algo que eu possa melhorar. Que normalmente sempre tem, né? Que a gente vai evoluindo. Então, talvez seria uma oportunidade de refazer esses temas. Pra ver se eles vão começar a ter saído. O Super Mario, por exemplo, né? Mas é isso, gente. Eu gostei muito da interação de vocês. Muito obrigada por cada um que comentou. E eu fico muito feliz que vocês estão gostando de ter vídeos todos os dias. Confesso que tá sendo muito legal pra mim gravar. Eu gosto muito de gravar, de trazer conteúdo aqui pra vocês. E vendo que vocês estão gostando, estão ali engajando, tipo, deixando os comentários. Eu não me sinto falando sozinha. E isso acaba me dando mais forças pra mim continuar, né? Pra mim não desistir do canal. E é isso, gente. Agora, sete e meia da manhã. Eu tô... Morrendo de sono. Porque eu não dormi muito bem essa noite. Mas... Bora, né? Bora que... Que hoje é 9 do 9, Shopee. Então, é... Vamos ter fé, esperança de que vai vender bastante. E... É isso. Vou dar continuidade aqui na produção e... Mais tarde eu vou mostrando, atualizando pra vocês. Gente, agora já é 9 e meia já. Consegui finalizar aqui quatro pedidos dos que estavam impressos. E aí eu só deixei esses dois aqui mesmo. Que... É... Eu vou finalizar eles hoje na parte da tarde. E vou postar amanhã. Não tem problema. E é isso, ó. Aqui temos 20 peças do Safari Rosa. 50 peças do Tema Neon. 20 peças do Spirit. Que ficou a coisa mais linda. E 30 peças do Safari Rosa. Então, hoje temos duas encomendas do Safari Rosa. Inclusive, é um kit que tá começando a sair também. Eu fiz ele já tem muito tempo, tá? Muito, muito tempo mesmo. Ainda morava na casa da minha mãe. Porém, é... Ele não saía. Aí agora ele começou a dar uma... Engajada ali na loja. Vamos ver por quanto tempo ele vai... Se ele vai continuar, né? Se ele vai aumentar a frequência. Se ele vai sair com mais frequência. Ou se ele vai dar uma parada de novo. Mas, então, é um tema que tá saindo por aqui bastante também. E aí, gente. 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 Depois do almoço. Depois do almoço. Além das quatro que eu enviei hoje. E fora, sem entrar mais algum pedido hoje, né? E é isso, gente. Eu recebi um comentário perguntando... Quantas voltas eu dou no meu plástico bolha, né? No kit de peg-monte se não chega amassado. Então, eu dou todas as voltas que o plástico bolha dá. Normalmente, são três voltas que eu consigo dar. E nunca aconteceu de um peg-monte amassar na viagem. O que já aconteceu foi o kit montado. Acho que teve uma ou duas pessoas que me relataram que a caixa pirâmide chegou um pouco amassada. Aquela... Aquele trem redondo em cima. O escalope. E... Ai, que sono. E... Aí, eu voltei a enviar nas caixas até o meu estoque de caixas zerar, né? Os kits montados. E aí, depois, quando o meu estoque de caixas zerar. Eu vou voltar a enviar os kits montados nas sacolas também. Porém, eu vou colocar um papelão embaixo o kit. E enrolar no plástico bolha. Pra não correr risco de amassar. E é isso, gente. Então, respondendo aquele comentário. Dá mais ou menos três voltas aqui o meu plástico bolha, né? E nunca chegou... Nunca tive, pelo menos, nenhuma reclamação. Se tiver chegado amassado, essa cliente não relatou pra mim. E é isso, gente. Esse vídeo, ele acabou não ficando tão grande assim. Mas é porque agora, tarde, eu tenho um outro projeto. É... Algo mais pessoal, meu, que eu vou fazer. E... Então, tipo, não vou conseguir gravar nada aqui. Vou tentar gravar, começar outro vídeo, né? Talvez na parte da tarde ou amanhã. Mas, como prometido, vou postar vídeos todos os dias aqui em tempo real. Mas peço desculpas que esse não teve tanto conteúdo assim. Mas, durante a semana, eu vou trazendo mais vídeos pra você. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like. Se ainda não hypou o vídeo, eu aproveito. Hoje é segunda-feira. Nessa semana, você pode hypar três vídeos meus. E é isso, gente. Se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Deixa um comentário pra ajudar na divulgação do vídeo. E até o próximo vídeo.